Pessoal, hoje eu vim com um outro vídeo de Minecraft diferente, esse Minecraft in War. Quando começar, eu começo essa troca... Ah, começou. Não, isso aí é só propaganda, tá carregando. Muito doido, eu jogo essa musiquinha idiota. Então, vamos lá, pessoal. É tipo um come-come lá. É muito doido. Pessoal, eu estou morrendo. Vou pegar o meu machado pra ficar melhor, pessoal. Consegui chegar a Grafton Temple. Eu acho que esse é o objetivo. Se não for, foi mal. Se não é o objetivo, mas eu vou tentar sair daqui, tá bom, pessoal? Adivinha, o jogo só ganha quando você matar todos os zumbis. E eu nunca vou conseguir isso. Então, o vídeo acaba por aqui. Falou, até o próximo.